Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Galera, novamente começando um servidorzinho aqui, cap... Capitura não, Fúria né, Ben? Servidorzinho de 3 dias né, galera? Que servidorzinho rápido. Aí, que bom, acelera. Cartãozinho verde aqui, galera, vou ver se consigo pegar. Calma aí. Calma, tramontinha. Beleza, vou conseguir pegar. Boa, consegui. Liberar logo o quadradinho aqui. Só o primeiro, né, troca o outro aí, não tem como não. Aí você senta cupom, né, galera? Não tem jeito, né, Ben? Aí é um roubo, é um assalto, tá assaltando o Alphabent. Socorro, platinho, é um assalto. Tem cama? Droga, não tem cama. Se tivesse uma cama, galera, eu já colocava a cama aqui, ó. Aí, aqui é a cartão roxa e azul. Opa, ó, ó o cara fazendo a caixa lá, galera, ó. Meu Deus, acelera. Ah não, zumbi, pelo amor de Deus, não vem me atrapalhar aqui não. Sai daqui, hein, FiccG, vai. Homem, toma. Vai, acelera, 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 acelera. Vai, pula, pula rápido. Opa, tem uma caixa de arma embaixo, beleza. Boa, troca, boa, boa, boa. Peguei, beleza. Pula, platinho, pula. Ai, eu quero te dar uma dosada no meio da testa, venha. Vem, platinho, boa. Tome, errou, seu bosta. Errou, tome, morreu com a bosta. Respeito o Alphabent. Respeito a minha história, platinho. Já guarda a minha, beleza. Tive que liberar o outro quadradinho, não teve jeito. O que que tem? Ah, outra doze. Será que eu uso o reviver, galera? Ah, tem roupa de osso só, não compensa não, galera. Já tem a doze salva ali. Não, não compensa não, galera. Bom, vou tentar esconder o loot aqui, né? Ó, galera, vocês têm uma noção, ó. Vocês viram ali o tanto que a minha vida vai rápido, né, galera? Quando eu deito no chão, quando o cara me deita, o cara me mata. Já quando eu mato o cara, galera, demora um século pra mim conseguir finalizar o cara, troca. Tome. Vem aqui pra gente, gente. Toma. Não conta dano, não, é? Eu, Deus do céu, mais essa agora. Servidor padrão. É, servidor BR não conta dano. YT, coisa... Quase ou coisa, não entendi. Peraí, pessoal, deixa eu ver seu nome direitinho, né? Que nome esquisito, galera. Toma, meu robô. Kost, ó. Acho que é Kost, alguma coisa assim. Kost, Y, T. Deve ser YouTube. Platino! Gravando um videozinho aí, Pratinozki. Como é que se eu tivesse visto, não te ia matar ele, não, coitado? Vai atrapalhar o vídeo dele, né, troca? Deixa o Platino gravar vídeo tranquilo. Não gosto de atrapalhar, não, galera, porque eu sei o quanto que é difícil, galera. Eu sei o quanto é difícil, troca. Você gravar vídeo... Ainda mais no Last Slime, troca. Você gravar vídeo aqui é bem complicado, viu, troca? Não é fácil, não. Você deve pensar... Ah, mas é tranquilo. É só você ficar gravando vídeo aí o dia inteiro, galera. Não é nada fácil, troca. Você passa muita raiva. Você se estressa demais. Galera, é muita coisa, tá? Então, não é nada fácil, não, galera. Por isso que quando eu vejo um... Alguém que eu sei que tá gravando vídeo também no YouTube, aqui no... Não sei o que eu tiver, galera. Eu fico quietinho, troca. Eu dou um jeito de ajudar o cara até, às vezes, pra poder não atrapalhar, né, troca? Porque eu sei o quanto é ruim pra fazer isso, pra gravar vídeo. E você também, Platino. Acho que eu sei que você tá querendo criar aquele canal no YouTube. Eu sei que você tem aquela vontade, né, bem? Só que você não faz, Platina. Platina, faz uma coisa. Agora, vai agora. Procura no YouTube aí, ó. Você quer ser YouTube? Quer criar um canal? Quer postar vídeo? Quer você ver o Alfa ou outro YouTube aí como referência pra você? Platina, comece agora. Não é amanhã ou não é depois, não, Platino. Ano novo, bem. Comece o ano fazendo aquilo que você deseja, Platina. Ó, tá com vontade de ser YouTube? Na hora, corre no YouTube, vai pro canal assim, ó. Como criar um canal no YouTube de sucesso? Então, você vai lá no meu Instagram e fala assim, ô, Alfa, tem como você me ajudar, cara? Me dá umas dicas aí. Eu quero começar a criar... Quero criar um canal no YouTube, quero começar a postar vídeo. O que que eu faço, Alfa? Tem alguma dica que você possa me dar? Sim, Platina. Tenho muita dica e tenho prazer de te dar essa dica aí pra você começar bem no YouTube. Que você começar bem com experiência, né, Tropa? Uma coisa de experiência própria que eu posso passar pra você aí, que você tá também querendo criar um canal no YouTube, né, de sucesso, né, uma coisa que você vai levar mais pra frente, né, Tropa? Adiantar pra você já coisas ruins que aconteceram comigo e que pode adiantar pra você pra não acontecer com você, Platina. Então, pode ter certeza que eu vou dar, sim, essas dicas pra vocês aí também. E com muito prazer, bem. Eu posso dar uma dica pra vocês agora, viu? Nem sempre é o mar de rosas, Platina. Então, quando você quer começar a fazer alguma coisa, não é só o YouTube, não, galera. Qualquer tipo de trabalho. Não é você ver uma pessoa, por exemplo, você pegar um Elgato da vida e falar, ah, nossa, o Elgato cresceu na vida com um canal de Free Fire, vou criar um canal de Free Fire também e vou ficar rico. Você vai morrer tentando e nunca vai sair do lugar, Platina, porque você tá tendo, você não tá tendo a pessoa como referência, você tá vendo só o resultado. Você tem que entender, você tem que investigar a vida daquela pessoa, como que ela chegou até lá. Não pode ver só o resultado, ah, essa pessoa chegou até aqui, vou fazer a mesma coisa e vou chegar até lá também. E não, Platina, você nunca vai sair do lugar, porque você tá vendo só o resultado, você não faz ideia do caminho que é pra chegar até ali. E aí quando você bate de frente com um muro, uma coisa que vai te segurar, aí você desiste, porque você acha, ah, mas não é esse aqui que eu pensava, blá, 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 aquele monte de merda, aquela desculpa toda, né? Então você já vai ciente, Platina. Primeiro, quando você tem uma pessoa de referência, uma pessoa aí que você admira, uma pessoa que você vai literalmente usar como um ídolo, né, Platina. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a caminhada dessa pessoa, como que ela chegou até ali. Pelo que essa pessoa passou até chegar ali. Isso seja qualquer trabalho, galera. Até um pedreiro que cresceu na vida, você tem que olhar, falar, ah, vou virar pedreiro pra ser rico. Não é assim que funciona, Platina. Tem que saber como que essa pessoa saiu da bolha, né, galera, a famosa bolha da sociedade. Ainda mais no Brasil, o que que é? O Brasil é o quê? A natureza do brasileiro, galera, o que que é ser de sucesso pra família brasileira? É você nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filho, ter uma casa boa, um carro bom, pronto. Você pode morrer que você tá feliz da vida, né, já conquistou o mundo. E não, galera, isso aí é só uma bolha, né, tropa? É um modo de vida do país. Cada país tem seu modo de vida. E no Brasil é esse. É você nascer, estudar, trabalhar pros outros, ter um emprego bom, né, ganhar bem, comprar um carro bom, uma boa esposa e os seus filhos e viver feliz e para sempre, né, tropa? Pode morrer, pronto, já conquistou todo mundo. Aí você morre sem conhecer outros países, você morre sem conhecer outros lugares, lugares diferentes, com um mundo desse tamanho, tropa. Você vai morrer sem conhecer lugar nenhum, por quê? Porque a pessoa está dentro da bolha, naquele padrãozinho aqui, é só a casa ter filho, então a casa boa, um carro bom, acabou. E aí, aí outra, né, e ter o dinheirinho na conta de reserva, né, galera, que é de emergência, né? E foi dessa bolha que eu decidi sair, galera. Eu falei um dia pra mim, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu não vou viver nessa bolha, não. Eu quero ser rico, eu quero ser melhor do que isso. Eu quero mais, Ben, eu sou ambicioso, eu quero mais, eu quero mais, eu quero tudo que o mundo pode me dar, cara. É isso que eu estou conseguindo, é que eu estou correndo atrás pra conquistar e eu não vou parar até conseguir. Eu vou morrer tentando, mas não vou correr desistindo, né, tropa? Essa é a dica que eu dou pra vocês hoje também, viu? Você quer alguma coisa, Batina? Ah, vai custar a sua vida? Morra tentando, morra conquistando aquilo que você acredita. Não vai morrer sem conquistar nada, sem acreditar em nada, sem realizar algum desejo seu, um sonho seu, então corre atrás pra você, pode ter certeza, vai acontecer. Pode crescer na vida em qualquer ramo de trabalho. Batina, vem aqui, sentia a traluzida lá, vem. Acertar só um, só um na sua costela pra gente, você vai, nunca mais vai querer trocar pra gente, toma, 27, tomou 24, é uma atrás da outra, ó. De onde veio? Essa tem mais, não se preocupe não. Vem aqui, vem. Ah, você vai correr agora, tome. Acabou, 13. Toma, mas... Ô, louco, tropa, arrancando 6? E aí, Batina, que talento é isso aí? Me passa... Ô, Batina, me passa as manhas aí, bro. Ei, bro. Ai, a gente zigue-zague dizendo que vai fugir da... Tramontinho do alfa. Batina! Olha, eu vou alcançar ele, ó. Ó, falei que... Ah, agora é porque ele parou, mas eu ia alcançar ele de qualquer jeito, galera. Tá morrendo apistórico, né? Para aí, vai, para logo. Batina, que graça, vai entrar a montanha mesmo, tome. Toma, essa cama aqui, será que é dele? Deve ser, né? Ele veio correndo pra cá e parou. Você deve até pensar, ah, eu vou morrer aqui e já nasço na cama de novo. Então, eu morro com a bosta. Os loot... Opa! Uh! Cheio dos loot, Platinowski. Valeu, Platina, tamo junto a nós, bem. Muito obrigado. Aí, ó, tava farmando ferro. Consegui. Vambora, bem. Vou colocar pra queimar, troca. Acelera, acelera, Platinowski. Então, galera. Ah, o que que eu encontrei no Lash, galera? Olha isso. E aí, meus consagrados, tem alguém aí? Platin... Entendedores entenderão, né? É, pra tirar um printzinho aqui, né? Pra colocar a foto de capa do vídeo aí, né? Você sabe como é que é, né, Platina? Meus consagrados, tem algum consagrado aí, bem? Ou será que são tudo beta? Platin... Ó, Betinha! Fecha a portica. Beleza. Aqui tem ferro queimando. Carvão, tem que colocar mais ferro queimado, troca. Ah, não, tem aqui, ó. É duas forjas. Achei que eu tinha colocado uma só. É saúpar logo essa base aqui, né, galera? Senão já, já chega alguém que já mete bomba pra tudo quanto é lado, bem. Ó, vira a parede também. Não deixa a parede lisa pra fora, não, troca. Porque senão os caras vêm aqui bugamindo e enxerga tudinho dentro da sua base. Sempre vira a parede pra lá de fora. É que no Rush, galera, você não pode deixar a parede virada, né? A galera que vem do Rush fica acostumado, né, com aquele negócio de virar a parede. Porque se você deixar a parede virada, lá no Rush, os caras vêm e te raida fácil, fácil, troca. Beleza, gente, nossa. Já cheguei aqui na base e tava farmando uma rua ali, galera. Infelizmente tava de noite, né, troca. Eu não consegui gravar muito pra vocês ali. Eu consegui já avançar a bancada. Vamos estudar a bomba óleo. O negócio tá gravando de noite, galera. O vídeo fica com uma qualidade muito ruim, troca. Por mais que você tente salvar o vídeo numa qualidade melhor, esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, o vídeo ficou numa qualidade horrível, troca. Aí eu prefiro nem gravar, né? Bom, então é isso aí. Agora eu tô aqui com uma dorzinha. Olha o Pratinho aí. Olha o Pratinho aí. Olha o Pratinho. Olha o meu rio da bosta. Ixi, tem outro. Socorro. Ah, lá se pô, troca. Aí, não contou o dano ainda por cima. Olha, eu dou uma bocada na testa e o cara não morre, troca. Se fosse eu, pode pegar de raspão e o cara consegue me matar. Esse Jardim Prato vai me matar, a miséria, né? Que esse Jardim Prato fez... Olha, usou o Revejo. Ah, vou usar o meu também, troca. Que esse dano. Ah, pegou ele. Olha o Pratinho. Vou usar o meu também. Que esse dano. Se ele era... Ah, tomar banho. Já levantei tomando outra. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar...